Mais um crime brutal no interior do estado do Maranhão, na região do litoral. Um professor conhecido como Gilberto, de 48 anos, foi brutalmente assassinado neste domingo, dia 2 do mês de abril, ano 2023. O crime aconteceu na zona rural do município de Guimarães, localizado no litoral ocidental maranhense. Pelas informações, o professor Gilberto estaria viajando da comunidade Vila Nova, à sede do município de Guimarães, para visitar a família. Ele foi abordado por assaltantes no povoado Lago do Sapateiro, que pertence exatamente à zona rural. O professor teria sido vítima de latrocínio, roubo com resultado morte. Ele foi atingido com pelo menos dois tiros. Existe a possibilidade de ele ter reagido a um assalto e acabou sendo ferido mortalmente. Gilberto era professor de uma escola na Comunidade Prata, em Guimarães. Ele deixa esposa e também filho. Será que o professor Gilberto foi realmente vítima de um latrocínio? Ou os bandidos foram lá para executar o profissional da educação? A Polícia Civil do estado do Maranhão passa agora a investigar este crime para saber quem e o porquê que tiraram a vida do professor Gilberto. Eu sou William Vieira, este é o nosso canal no YouTube. Se inscreva, deixe o seu like, deixe o seu comentário e participe com a gente.